Música Desfiz no rosto de chuva Invadi o poder E deslizou Pelo meu rosto Pelo meu rosto Após o sul Mudo Mude o sol Enfeitiçoso Que me amalava o desbosto Após o sul Mudo Mudo Como abre o sol feito e sai E embala em todos os mostros Então amai sem medida Este cão não deixar O amor pediu me ilusão Abri meus olhos, abri Jogai as penas ao ar Lavei o meu coração Abri meus olhos, abri Jogai as penas ao ar Lavei o meu coração Desci seis graus Antes dos medos E a mão além da razão De servir tudo ao pecado Irei cumprir meus segredos